A gente está aqui em nova contagem nessa escola fantástica que é o CMEI, Escola de Educação Infantil. Hoje é o segundo dia do mutirão de vacinação, pessoas idosas, idosas de 73, 74 e 75 anos. E hoje a vacinação também continua em contagem. E a gente está aqui com esse time de servidoras e servidoras, com o nosso vice-prefeito que está ali, o Ricardo Faria. E ao meu lado está a Mila, que foi destacada aqui para falar em nome da equipe. Como é que é fazer parte desse momento importante aí na vida do povo? É muito emocionante. A gente vê jornal, os jornais só falam coisas ruins e a gente está trazendo esperança para as pessoas. E é muito gratificante ter eles aqui vindo e ao mesmo tempo muito triste quando não chega. a nova faixa etária deles, que eles estão muito ansiosos, tão ansiosos quanto nós. Aí a gente explica, calma que a sua vez vai chegar. Aí ele vem hoje, aí quando segunda-feira, quando chega a segunda, a vez dele chega. Aí ele chega todo contente e a gente mais contente ainda de estar contribuindo com a população. Obrigada. Eu amo trabalhar em Nova Contagem, Nova Contagem é maravilhoso. Acho que todo mundo que vem para cá planta um bico, não quer sair. E é nessa oportunidade que eu agradeço na sua pessoa, mas todos os servidores e servidoras da saúde que não têm medido esforços, né? Não tem. Ricardo, tem trabalhado no sábado, tem trabalhado no feriado, para a gente, chegando às doses, garantir a vacinação o mais rápido possível. Porque sabem que é através da vacina que a gente vai garantir vida e saúde para a nossa população. Então, meu muito obrigado e podem estar certos, né? De que o nosso governo certamente vai saudar uma dívida enorme que tem com servidores da saúde no processo de valorização e também na realização de concurso público. Opa! Tá bom! Você, Simone, que é a coordenadora do Distrito Sanitário aqui de Nova Contagem, diz aí para a gente como é que vai fazer parte desse momento aí, que é onde você articula toda essa equipe, né? Para garantir a vida para as pessoas. Eu quero é agradecer meu time, né? Que tem pessoas aqui que são pessoas de muita confiança, na qual a gente coloca a proposta e rapidamente estão disponíveis a nos ajudar. É muito emocionante porque a nossa comunidade é uma comunidade muito carente, as pessoas precisam muito de ter melhorias no acesso e vacina é a esperança, como a Emiliane falou, é vida, né? É a vida que nós estamos buscando renascer. Então, é de uma felicidade que acho que nos olhos confiam. Nós acordamos muito cedo hoje para estar aqui para organizar novamente um espaço e muito feliz, porque é a vida que pode estar com a esperança novamente, da gente ter uma vida novamente, né? Abraçar nossos familiares e estar nos unidos. Estamos cansados, mas estamos muito felizes, porque cada vasquinho que a gente abre é vida para a nossa comunidade, para a nossa população. Obrigada, prefeita, a nossa comunidade precisa muito de você, viu? Eu vi ali a plaquinha, prefeita Marília, quase todos os nossos espaços é prefeita Marília. E a gente precisa de melhorar muito isso aqui, eu conto muito. Porque você também é a nossa esperança para melhorar nossos espaços aqui e valorizar esse time aqui, porque quem trabalha aqui são guerreiros mesmo. São pessoas que lidam muito com as dificuldades da comunidade, são pessoas que são muito fortes também e merecem sim serem valorizadas. Muito bem, né, gente? Então, está aí o depoimento das pessoas e estejam certos, né? Nós já recebemos um novo carregamento de vacinas, estaremos continuando na semana que vem a vacinar, né? E enquanto a vacina não chega e a vacina chegando, é muito importante que as pessoas continuem com os cuidados, usando a máscara adequadamente, higienizando as mãos e evitando aglomeração. É assim que a gente vai dar a volta por cima. Vacina já é a nossa esperança. Obrigada. Obrigada.